Pensa só, se eu tenho uma substância que não tem limite de exposição ocupacional, por que ela não tem limite de exposição ocupacional? Você já se perguntou por isso? Sabe por que uma substância tem limite de exposição ocupacional e como que isso acontece? Não ter um limite de exposição ocupacional definido na NR15 ou na CGH não quer dizer que aquela substância não seja tóxica, que ela não possa causar um dano à saúde do trabalhador. Não, pelo amor de Deus, não seja ingênuo de achar uma coisa dessa. Não seja ingênuo de achar uma coisa dessa. Isso é a maior besteira que você pode acreditar na sua vida inteira. Na sua vida inteira é se acreditar numa bobagem dessa. Os limites de exposição ocupacional, principalmente da CGH, eu vou falar da CGH que é onde tem atualização, é onde tem pesquisadores, empresas sérias, profissionais sérios ali buscando atualização constante, não de uma norma que está desde 1978 sem atualização na parte de agentes químicos. Mas quando eu estou falando ali dos agentes químicos, como que é esse derivado, como que é estabelecido um limite de exposição ocupacional? Você tem um comitê, um comitê de profissionais que estudam as aplicações dessa substância, a relevância dela no mercado e ver os estudos que existem relativos à exposição ocupacional desse agente ou quais são os estudos toxicológicos dessa substância para ir sim derivar no limite. Então, não sei se você sabe, você inclusive consegue sugerir para a CGH substâncias a serem estudadas. Você sabia disso? Ah, eu quero sugerir que tal substância seja estudada lá pela CGH. Você consegue. Você consegue fazer isso. Cabe a eles colocarem na rotina deles de avaliação. Eles vão contar uma relevância disso. Às vezes, não tem informações toxicológicas suficientes para se chegar no limite de exposição ocupacional a uma substância aqui. Não dá para falar assim, olha, essa substância aqui, ela tem um... A gente chega num limite XYZ para ela. Não dá para falar porque não tem informação suficiente para isso. Disponível no momento. Quanto à NR15, pô, isso nem foi atualizado. Não vamos nem comentar isso, porque a NR15 vem da CGH de 1976. Desde lá para cá, não houve atualização. Então, não tem um limite lá. Não quer dizer que a substância não causa um dano. Simplesmente porque não estava na CGH de 1976. Um detalhe, eu conversando com algumas pessoas que redigiram essa norma, eles falaram, sabe como foi estabelecido o anexo 11 dessa substância, do anexo 11, da norma da NR15, foi avaliado quais eram os tubos colorimétricos disponíveis no mercado naquela época, porque era a maneira que se tinha para avaliar aqui no Brasil os agentes. E foi, pegaram-se todos os tubos colorimétricos disponíveis, substâncias disponíveis, que podiam ser avaliados por tubos colorimétricos e cruzaram com os dados da CGH e pegaram aqueles limites em 1977. Aí você tem que começar a entender que não possuir um limite de exposição ocupacional não quer dizer que essa substância não venha com as ladandas e você tem que cruzar os braços e largar para lá. Isso é coisa de higienista ocupacional amador, higienista ocupacional que não sabe o que está fazendo, que é inseguro, que não sabe como avaliar e por que avaliar. Esse é um ponto importante. Então, na hora de se fazer gestão dos agentes, você tem que ter em mente que o quê? Se eu for fazer gestão, eu tenho que considerar todos os agentes químicos que estão presentes naquele ambiente, tendo ou não limites de exposição ocupacional. Mas e o que fazer com esses agentes que não têm limites de exposição ocupacional? E aqui agora vai a dica de quê? Para higienistas que realmente querem ter resultado. Tem uma coisa. Existem ferramentas para tratar essas exposições de uma forma qualitativa. Então, o que você tem que ter em mente de uma vez por todas é que você encontrou uma substância que não tem limite de exposição ocupacional na NR15, se você está fazendo o seu laudo de insalubridade, esquece. Não tem insalubridade para essa substância. Uma premissa básica, uma premissa básica é que o quê? Se você vai falar de insalubridade, as substâncias químicas têm que estar listadas na NR15, entre seus anexos 1, 2 e 3. Se não está em um desses anexos, esquece, pelo amor de Deus, não arruma confusão e o povo começa a inventar moda e buscar referência em ACGIH, está na Linash, mas isso aqui vai causar um dano à saúde desse trabalhador. Esse trabalhador é um absurdo. tem uma substância que pode causar um mal e ele não vai ganhar insalubridade. Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Ganhar insalubridade é um absurdo. Se você está brigando com esse trabalhador ganhar insalubridade, você está errado. Você tem que brigar para retirar o adicional de insalubridade, controlar a exposição desse trabalhador. Pelo amor de Deus, não seja emador, não seja um profissional mal necessário nas empresas, não. Você tem que olhar se aquele, aquela substância que está na NR15 não está, esquece o adicional de insalubridade. Laudo acabou, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que falar com você. E aí, o que a gente tem que buscar? Na hora de fazer gestão, igual eu falei já ao longo dessa aula, laudo é foto da nossa gestão. Um laudo mostra a nossa incompetência ou competência em fazer gestão de higiene ocupacional. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Então, se você está fazendo o seu PGR, que entrou, né gente? Entrou. Teve gente até hoje que está falando será que vai entrar ou não? Entrou o PGR. Entrou, né? Entrou. Hoje é dia 4, ó. Dia 4 do 1. Entrou o PGR. Se você se depara com uma substância que não tem limite de exposição ocupacional no seu programa de gerenciamento de riscos, no seu gerenciamento de riscos ocupacionais, o que, de achos, você faz se você for um engenista ocupacional? Cruza os braços, vai embora? A primeira coisa é você olhar. Será que não existe, em algum lugar do mundo, um limite de exposição ocupacional para essa substância? Será que não existe isso? Será que não tem algum país que já estabeleceu, fez algum estudo, tem uma referência confiável em termos de limite de exposição ocupacional para essa substância? Você já parou para pensar isso? Dentro do método da GAO FACE, os alunos têm lá 400 milhões de bases de dados que podem consultar isso. isso, você tem que ter a primeira coisa em mente, é essa questão. Será que já não existe algum estudo, mas, porém, que na nossa legislação não tem ainda na CGH para você fazer o gerenciamento desse risco? Às vezes tem. E o que você tem que fazer quando se depara, quando tem um limite de exposição ocupacional? Ah, legalmente, legalmente, na nossa legislação, fala para usar a CGH. Não tem? Não tem que fazer nada. Mas, como você está fazendo gestão de risco, faça a gestão em cima dos limites existentes em outros lugares do mundo que sejam confiáveis. Está me entendendo? Você tem que fazer a gestão. Você não está ali para fazer medição. E se uma substância for carcinogênica, mutagênica, teratogênica, e existem estudos, bases de dados que falam que existe um limite de exposição ocupacional para essa substância. Você faz a gestão em cima daquilo ou você cruza os versos e deixa a pessoa ficar exposta? Ah, os agentes químicos cancerígenos na lista da linaje. É só fazer a amostragem e constando a simples presença e já considera apresentadoria especial? Meu Deus! Gente, nós vamos discutir isso até quando? Até quando que a higiene opcional vai... Ah, detectei, amostrei, fiz lá, existe... Detecta a aposentadoria... A simples presença e a aposentadoria especial? Se você fizer isso, eu vou te dar uma dica especial aqui de alguém que já está há um tempo no mercado e calejado. se eu entro em uma empresa e outros também profissionais da minha área, entro em uma empresa, detectam um PPP, um LTCAT, tem que ter um agente carcinogênico com o número de casos no estado da linaje, com a simples presença, manda um quadro aposentadoria especial. Esse cara vai embora, ele me mostra em competência e o amadorismo dele, porque ele não entendeu qual que é a função do higienista ocupacional e qual que é a diferença entre entregar um papelinho para aquela empresa e gerar resultado para ser valorizado e ganhar mais. Presta atenção nisso daqui. O seu papel é... Ah, a simples presença... Isso mudou com o decreto 10, 410, para começar. Então, medidas de controle podem... Podem atenuar essa questão. Mas, se você detectou uma situação dessa, você sempre tem que fazer na sua gestão uma forma de prevenir, principalmente agora, a partir do decreto 10, 410, que é possível eliminar isso por meio de medidas de controle.